O magistrado presidiu hoje a sessão formal de abertura da investigação numa sala do Tribunal Superior de Londres, na presença da mulher do antigo agente Marina Litvinenko. A investigação foi ordenada recentemente pela ministra britânica do interior, Theresa May, depois de uma intensa campanha de Marina para esclarecer as circunstâncias da morte do seu marido, envenenado com a substância radioativa Polônio 210, contida numa xícara de chá que tomou num hotel. Ao anunciar o início da investigação, o magistrado considerou que o esclarecimento de uma eventual responsabilidade do Estado russo, no caso Litvinenko, é de importância central para a investigação. Em simultâneo, Owen explicou que algumas das provas que se apresentarem no tribunal vão ser avaliadas a portas fechadas por serem muito sensíveis para o governo britânico. O ex-espião russo, que estava exilado no Reino Unido desde 2000, morreu em 23 de novembro de 2006, com 43 anos. A viúva considera que seu marido foi assassinado por ordem do Kremlin e revelou que, no momento de sua morte, Alexander Litvinenko colaborava com o Serviço Secretos Britânicos MI6. Os ex-agentes da KGB, Andrei Lugovoi e Dmitry Kovtun, foram identificados como possíveis suspeitos da sua morte.